Opa galera, antes de começar o vídeo aqui, eu quero pedir a todos vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também deixar aquele like no vídeo, beleza galera? Que isso daí vai tá me ajudando demais, vocês não tem ideia, firmeza. E galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou tá mostrando pra vocês como tá fazendo aí o final secreto, mano. Tá muito da hora, muito fácil de fazer ele, pra falar a verdade galera, tá muito mais, muito, muito fácil mesmo. E galera, eu vim aqui justamente desse lado pra avisar vocês, não usem nenhum cabo do início aqui, velho, não usem. Por enquanto vocês não usam, primeiramente finaliza o capítulo 4, mas não escapa. E depois vocês vão fazer o que eu fiz aí no vídeo, beleza? Assista até o final pra vocês descobrirem, é bem facinho de fazer, tá galera? É, e mano, na verdade não, não tem nenhuma parte que eu falo assim, tipo, pode pular aqui, daí isso daí é só o capítulo 4 completo. Não galera, a gente fez tudo junto, beleza? A gente foi terminando o capítulo 4 junto com o final secreto. Então resumindo, velho, vocês vão ter que assistir o vídeo inteiro aí pra ficar sabendo como tá fazendo aí, beleza? É uma cutscene até que bem interessante, beleza? Eu sei que tem gente que pula só pro final, só pra ver a cutscene, mas vocês veem aí, mano, e falem, comentem o que vocês acharam. E mano, é muito fácil de fazer, beleza? E galera, outra dica que eu vou dar pra vocês, não tentem fazer no modo bot, que no modo bot tá bugado por enquanto, beleza? Façam no modo player, que velho, vai ficar tranquilo pra vocês, beleza? Então é isso daí, galera, agora continue com o vídeo, tchau! E galera, no vídeo aqui, estou aqui pra fazer o final secreto de kit, firmeza? E galera, é o seguinte, mano, nessa nova atualização também vem algumas novas skins do kit e também do mouse. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês agora, que foi o Black Kit, o Kit Vulcano, Kit Globin, Kit Hacker e Kit Artist, velho. E o do mouse, veio o mouse Dominus, veio o mouse Técnico, o mouse Panda, o mouse Beth, que no caso foi o Rian, que tá aqui pra me ajudar, beleza? A fazer esse final aqui, ele que fez essa skin, então parabéns aí, Rian, sua skin foi aceita. E também o mouse Wizard, o resto você já se conhece, beleza? E velho, eu vou tá usando o mouse Dominus aqui, beleza? Então velho, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vou clicar em Play, a gente já votou aqui, player, tranquilo. E Rian, cadê você, ó? Vamos lá, Rian, bora. Ah, o Rian já começou aqui, galera, vou abrir o chat aqui pra conversar com ele, que, né, mano, ele não fica sem mic. E, mano, vamos torcer aqui, galera, eu já tento, mano, eu tô tentando gravar esse trem aqui faz um tempão, velho, faz um tempão que eu já tô tentando. Mas dava toda hora errado, dava algum bug, alguma coisa do tipo, beleza? E se você quer aprender como é que faz, mano, é só seguir o vídeo aí que eu tô pegando esses dois presentes aqui, vocês já vão entender já já, beleza? E Zemoya Player, Zemoya não mata ninguém, beleza? Zemoya vai ficar andando pelo mapa aí, enquanto a gente vai tá fazendo os eventos aqui, beleza? Então tá, Rian, o que você já achou? Caso queira... Não, não, não precisa não, deixa ela lá de enfeite. Mas beleza, Rian, ó, a gente tem que achar uma bateria agora, você já achou uma? Beleza, ah, pra escapar depois, é, pra expectar? Não, não, acho que não compensa muito não, velho. Deixa ela pra lá, vai. Mas beleza, aqui ó, já achei duas, mano, já achei duas energias, vamos já ligar a roda gigante que é GG, beleza? Vambora lá, bora andar lá pra roda gigante, beleza? Bora esperar o Rian, né, que o Rian, ele é pro player aqui, né, de kit, velho, o cara fica 24 barra 7 aqui. Ôinha, mais uma energia aqui, ó. Ah, beleza, você já colocou a tábua aqui e lá, lá, lá não, beleza. Tá, então vamos aqui, ó. Tá normal, tá normal a roda gigante, velho? Porque, galera, mano, pra quem não sabe, eu vou dar uma dica agora espetacular pra vocês. Se vocês for tentar fazer isso aqui no modo bot, vai tá bugado, beleza? Eu vou tá postando esse vídeo provavelmente domingo, né, que no caso é amanhã. Então, velho, se você, eu não sei se vocês arrumaram, mas se você não tiver conseguindo, faz o seguinte, coloca no modo player, chama o seu amigo aí, que vai tá funcionando, beleza? Então, velho, eu tive que chamar aqui o Rian, né, com a ajuda de Zemoy, ajuda da galera em peso aí. E beleza, aqui ó, vamos ativar essa porta aqui agora. E vamos lá, ativar a roda gigante. Ai, meu Deus, eu dropei a tábua ali, velho. Nossa, eu sou muito burro. E, mano, vocês já podem ver que aqui já tem uma diferença, que ali a gente vai precisar de um pé de cabra, galera, isso mesmo. O Rian me falou aqui como é que a gente pode tá fazendo aqui. É bem tranquilo, tá, galera? Não é tão difícil assim, não. Ainda mais com esse tempo que a gente tem aqui infinito, beleza? Então, mano, agora eu só tenho que rezar, né, pra as baterias spawnar num lugar fácil, né, Rian? Porque senão, velho, já era. Mas, enfim, aqui a gente põe as duas baterias e bam, galera. A roda gigante começa a girar e fica tudo normal, beleza? Então, velho, eu já vou pegar esse cabo aqui, Rian, ó, que a gente não viu aqui. Mas, velho, eu acho que vai vir uma zarabatana aqui na roda gigante. Eu tenho quase certeza que vai vir uma zarabatana, quer ver? Cadê? Carrinho vermelho. Ó, fica vendo, galera. Espero o carrinho vermelho chegar, que a gente vai ver aqui, ó. Beleza, tá aqui, mano, a zarabatana. Vamos pegar ela aqui, galera, e vamos sair dessa montanha-russa, que a gente não vai precisar de mais nada com ela, beleza? Então, velho, agora eu vou abrir a parte de baixo ali, tá? O final secreto eu já vou mostrar já já pra vocês como é que faz. Eu vou tentar evitar muito corte nesse vídeo, beleza, galera? Então, mano, vou tentar fazer aqui do jeito mais rápido possível, beleza? E, Rian, não precisa ficar respondendo o Zemoi, não, mano. O Zemoi fica falando oi no chat aí à toa. Ah, beleza, você já achou, mano? Já achou o quê, peraí? Deixa eu recalcular aqui, Rian, pelo amor de Deus, velho. Ah, onde é que tava o pé de cabra, Rian? Só pra galera saber aí. Me mostra, me mostra. Cadê você? Vou tentar achar aqui, galera, ó. No carrinho de bate-bate. Ah, então já fica aí. Tá aí. Lá atrás do carrinho de bate-bate, galera. Então, ó. Se você precisar do pé de cabra, fica lá, ó. Lá atrás do carrinho de bate-bate, beleza? O Rian achou lá, ó. Olha lá, ele pulando lá. Lá atrás, galera, atravessando aquele corredorzinho ali, você consegue achar o pé de cabra, beleza? Onde é que vocês usam a alavanca? Firmeza? Então, velho, pra quem tiver essa dúvida, tá lá. Os presentes também spawnam tudo do mesmo local. Vocês podem ver a gente pegando aqui. Mas os presentes é bem tranquilo de achar, né, mano? Não é tão difícil assim, não, tá? Ah, agora nós precisamos do alicate que tá aí, velho. Beleza, eu vou ali pegar. Mas antes disso, ó, deixa eu ver. Tem mais presente aqui? Não, não tem mais nada aqui, beleza, ó. Então, vou fazer o seguinte. Vou subir por aqui, galera. E bora fazer o seguinte, ó. Vou subir aqui, beleza. Não dá pra gente passar por aqui? Mentira, eu jogo abrir, beleza? Dá sim. Tá, ele já tá com o alicate. Então, o Rian já vai fazendo o serviço lá. Eu vou fazer o seguinte agora, galera. Eu vou pegar um pouquinho de tábua e vou colocar aonde precisa, beleza? Então, ó, Rian, eu vou colocar aqui também o negócio. Beleza, eu vou colocar aqui. Perfeito. Vou pegar já esse presente. Ah, aqui, ó, a alavanca. A gente vai precisar desse negócio aqui. E... Ah, vou pegar tábua, né, mano? A tábua também a gente vai precisar. Beleza. Já pode usar os presentes? Perfeito. Mas, mano, primeiramente, a gente tem que fazer o capítulo 4, Rian. Senão a gente já era, ó. Mas, beleza, galera. Já vou pegando aqui as alavancas. Vamos já começando a fazer o capítulo 4. Que daí fica mais fácil pra gente, beleza? Ó, já tinha... Sai daí, Zemoy. Sai daí, Zemoy. Imagina se o Zemoy me desse uma pancada ali. Já era, Rian. Você ia perder tempo tentando me recuperar. Mas, beleza, ó. Aqui, ó. Vou usar o seguinte, galera. Vou mostrar aqui pra vocês onde é que usa os presentes, ó. É tudo aqui, ó. É dentro dessa máquina. Eu não sei quanto que a gente precisa. Quanto que a gente precisa, Rian? Você sabe? É bastante ou não? Acho que 5 pra cada. Nossa, velho. Isso aqui vai dar uma demorada. Mas, enfim, galera, ó. Vamos subir. O negócio desse capítulo aqui já é difícil. Mais que esse final secreto, mano, deve ser o apocalipse isso daqui, galera. Mas, enfim, ó. A gente vai subir aqui em cima agora. Ah, já achei outra energia. GG, Rian. Tamo com a 12. Nossa, velho. Perfeito, mano. Que perfeita, galera. Que perfeita combinação. Ele já deve estar lá no Mr. P lá de baixo. O Mr. P é o Mr. P mesmo. Ou não? Ah, beleza, galera. Ele tá lá no Mr. P. Onde é que você faz a troca com a chave vermelha. Com a outra chave lá. E, beleza. Nossa senhora, velho. O que aconteceu ali? Eu não sei, galera. Mas, enfim, ó. Já tô com uma tábua aqui. Deixa eu ver se dá pra... Ah, não dá pra gente pular daqui direto. Que pena. É, até porque seria morte direto se a gente pular isso daqui. Mas, enfim, galera, ó. Vou fazer o seguinte. Vou descer lá embaixo. Dá licença aí, Zemoy. Zemoy tá aí, ó. Zemoy. O gato sogueiro aí, ó. Tá aí com nós. E bora aí, Rian. Bora já colocar ali. Relaxa, Zemoy. Relaxa. E, mano, essa skin aqui é nova, tá, galera? Eu tô até concentrado aqui mais pra fazer o vídeo. Mas, velho, essa skin aqui é nova. E tá muito da hora. Ela é uma skin de Dominos Empires, ó. Vocês podem estar vendo aqui. E, Rian, cadê você? Você não tá com a bateria? Você tava com a bateria, não tava? Ah, beleza. Vai lá e coloca ali, velho. Que vai ser GG, beleza? Então, mano. Eu vou fazer o seguinte, galera. Já vou pegando esses presentes. E, ô, Rian, eu acho que a gente tem um problema. Acho que a gente tem um problema gigante. Deixa eu te falar que eu ainda não achei o outro cabo preto pra gente colocar ali. Eu não sei se você já colocou. Se você já colocou é GG. Se não, já era. Vai ter que tentar achar esse cabo preto. E não vai ser uma boa. Deixa eu ver. Ah, já colocou, já colocou, GG. Não, GG, já colocamos, já colocamos. GG, ó. Tá aí, ó. Tá girando já. Eu já vou pegar aqui o negócio que tá aqui. Que eu já tô aqui, ó. Beleza, galera. A gente espera vir aqui os dois. E vai tá aqui nesse primeiro, beleza? Então, tá. Eu já peguei aqui as arabatanas. Vamos pegar mais os presentes aqui, ó. Vamos pegar os presentes. Ah, cai presente daqui também? Dessa máquina? Ah, interessante, galera. Pra quem quiser. Esse presente vermelho caiu de lá. O Rinha deve tá indo lá pegar mais presente que tá lá embaixo, tá, galera? E, Rinha, você já tá com as três porcas, certinha? Ou não? As duas porcas, pelo menos. Ah, duas? Beleza. Então, tá, galera. Só vou pegar aqui mais a última porca. E daí a GG. Que daí a gente já dá pra escapar do capítulo, beleza? Mas, enfim, galera. A gente não vai escapar do capítulo. Mano, nossa. A gente foi muito rápido, Rinha. Você acredita? A gente foi muito rápido pra escapar. Olha isso aqui, galera. A gente já pode escapar do capítulo. É simplesmente isso. Então, velho. A gente... Mano, a gente tá... Mano, o Pijan é pró, velho. Eu chamei um cara decente aqui pra me ajudar agora, galera. Mas, enfim. Agora a gente vai tentar achar todos os presentes aqui, firmeiros. Aqui, galera. Onde é que o pé de cabra spawn? Atrás daqui da roda... Do... Do carrinho de bate-bate, beleza? Então, Rinha. Bora tentar achar todos aqui o... O... Os negócios dos presentes. E daí eu pego o martelo e já mostro pra vocês onde é que a gente usa, beleza, galera? Mas eu vou evitar de cortar esse vídeo, tá, galera? Eu vou deixar vocês vendo aqui ou pegando aqui os itens. Porque, mano... Muita galera fala assim, velho. Para de cortar o vídeo. Eu quero aprender como é que faz. Então, mano, eu não vou cortar dessa vez. E, velho, bora fazer aqui, Rinha, ó. Tá aqui. Um, dois, três... E dropou o martelo. GG. Beleza, galera. Depois de você usar aqui os cinco e cada... Eu não sei quantos presentes precisa. Depois de você usar tudo, vai dropar esse martelo. Após dropar esse martelo, você vai vir aqui, ó. No mesmo caminho que eu. Vamos seguir aqui reto, galera. Caindo aqui embaixo, a gente pode cair aqui tranquilo, beleza? Caindo aqui, a gente vai usar esse martelo aqui. Usando o martelo aqui, a gente vai conseguir um cabo preto, Rinha. O que esse cabo preto faz, pelo amor de Deus? Onde é que eu uso esse cabo preto? Lá no início, velho. Beleza, cadê o Rinha? Bora, Rinha. Rinha tutoriais aí, ó. Rinha tutoriais para me ajudar. E, mano, olha que martelo da hora. Podia ter esse aqui como um arma do kit, hein. Ia ser muito da hora. Você usa lá no início buga. Como assim? Ah, na verdade, antes de usar. Como assim? Como assim que buga? Cadê, Rinha? Cadê você? Ah, beleza. Eu tô... Mano, eu vou te esperar aqui para você me mostrar certinho onde é que é esse negócio. Mas, enfim, ó. Dois cabos. Como assim, velho? Não tô estendendo, Rinha. Por favor, vem cá e me mostre que eu acho que eu vou estender melhor. Que esse Roblox aqui dá tag e é isso, ó. Beleza, Rinha. Tô aqui com o cabo. Onde é que eu uso ele? Aqui, ó. Vamos seguir o Rinha, galera. E bora ver, né, mano? Se a gente vai conseguir tá completando esse final secreto. Ah, esse negócio aqui é novo, ó. Boa, boa. Vamos usar aqui, galera. Ó, beleza. Usei. E agora? A gente precisa do negócio. A gente precisa do negócio em vermelho. Cadê? Cadê? Ó, o Rinha sabe onde é que tá, ó. Ah, a gente usa... Ó, o Rinha aí, ó, galera. Rinha pro player. Sabe onde é que usa os negócios aí, ó. Deixa que eu pego, deixa que eu pego, Rinha. Cadê? 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 Cadê o negócio, Rinha? Pelo amor de Deus. Não tem nada aqui, velho. O Rinha tá trolando a gente, galera. O Rinha tá trolando. O Rinha tá trolando, velho. Não é possível. Tá, galera. Eu vou... Mano, eu não sei o que a gente veio fazer aqui, pra falar a verdade. Acho que isso aqui é só mais uma área, Rinha. Beleza, onde é que é, Rinha? O Rinha sabe, galera. O Rinha já... Ah, aqui! Aqui tem outra. Aqui, Rinha, ó. Ah, não. Oxi. Pra que eu vou abrir essa... Ah, eu acho que isso aqui é só mais uma passagem, velho. Mas bora ver aqui, galera. Bora seguir o Rinha, mano. Eu tô aprendendo a fazer agora também o final secreto, né? Eu não sei. Pra mim, o Rinha sabia de tudo. Mas, mano, acho que a gente tem que usar nesse... Eu acho que é aí mesmo, Rinha, ó. Quer ver? Vamos ver. Aqui, galera, ó. Ah, certinho, galera. Aqui mesmo a gente vai estar usando no presente azul. Se vocês quiserem abrir aquela porta lá também. Não sei pra que vocês vão abrir aqui lá. Ah, entendi, entendi. Ó, vamos lá agora, galera. A gente vai colocar esse negócio aqui agora, ó. Dá licença aí, Rinha, rapidão. Ó, a gente coloca aqui agora, beleza? Colocando aqui. A gente vai usar a marreta agora. E... Tcharam! Vai cair esse docinho, mano. Que é esse docinho que a gente vai precisar escapar, mano. Rinha, deixa eu ver, velho. Será que dá pra dropar mais de um? Ah, velho. Mentira que dá pra dropar só um. Ah, quando foge? Beleza, então. Bora, Rinha, bora. E depois você volta aqui e pega pra você, beleza? Que eu não quero deixar sem vão aí pra fazer o final secreto. E é isso daí, galera, ó. Pra fazer o final secreto é só você fazer o que a gente fez ali, beleza? A marreta é só usar nos dois presentes. Não precisa usar naquela parede, tá? Aquela parede lá é só o Rinha mostrando easter egg aí do mapa. Mas, enfim, velho. Mano, como é que será que a... Você já viu, né, Rinha, como é que é esse cutscene? Tudo certinho, né? Não? Então, mano, eu vou falar aqui agora no vídeo. Se você quiser se montar aí, eu não sei. Mas, enfim, ó. Tem um Zemoy ali também. Vamos já colocar as porcas aí. Já vai colocando aí. Vai, coloca aí tudo. E beleza, galera. Após colocar tudo, a gente vai com um doce na mão. E vamos escapar. 3, 2, 1. E bora ver como é que vai ser a cutscene. Bora ver. Olha lá, galera. Chapter 4, Secret End. Vamos ver aqui, mano. Eu não sei o que esse doce significa. Beleza, ele falou. Pare, tá a mesma coisa por enquanto. Tá. Tá a mesma coisa ainda. O que que muda? Eu vou pegar você. Eu tô com o doce na mão, galera. Presta atenção que eu tô com o doce na mão. Tá, beleza. Beleza. Eu não acredito nisso. Aí, nós tá com o Mr. O aí. O Mr. O lá. O que está acontecendo aqui? Aí, tá lá. Eu dou uma espirrada ali. Eu não sei porquê. Tá. Eu dou um vapo. Eu dou um chute nele. Vapo, galera. Eu dou um chute nele. O Mr. P chega. Ô. O que que é isso, velho? Que freeze. Agora, pare. Aquele cara lá do tempo, né, galera? Que ele fica mexendo na dimensão lá, que é o segurança. Então, mano. Praticamente, a gente dá um chute no Mr. O, velho. Muito da hora mesmo, mano. A gente pega ele. Bete um porrada nele, velho. Que ele prendeu o Mr. P. E agora, galera. Como todo mundo já sabe. A gente vai no Bro Esponja. Que, no caso, é o Bob Esponja, né, galera? E vamos lá. Vamos torcer para o Capitulo 5 lance rápido, beleza? Rinha, você já conseguiu escapar aí também? Pega lá, mano. E, velho, essa skin aqui dá 1.302.155 queijos, beleza, galera? Lembrando, se sair novo o código, eu vou estar trazendo um vídeo no canal. Também tem mais um vídeo aqui que eu vou estar trazendo para vocês. Que é de uma skin aí que eu ganhei, mano. Muito da hora. Muito show mesmo. É melhor que aquela Mouse Penguin, beleza? Mas é isso daí, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, se gostou, deixa aquele seu like. Compartilha o vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal, mano. E ajudem seus amigos a fazer o vídeo. A fazer o final secreto, beleza? Que isso daqui precisa de modo player, galera. O modo bot, por enquanto, está bugado. Se estiver desbugado, eu vou avisar... Não sei, mano. Não vou avisar nada, não. Não sei se vai tentando aí, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou, fui e tchau!